Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou The Hobbs de Manado, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou ensinar como farmar a Jiri, é Jiri ou Jiri né? Olha lá, bom, acabou de chegar né, esse Warframe novo aqui, pra nós no Warframe, é rapaz ó Eu ainda não farmei ela, tô farmando, rapaz, tá difícil viu? Essas porcentagens desses caras aí tá muito estranha, mas vamos lá, hoje eu devo conseguir finalizar a construção dela Aonde que você vai conseguir farmar a nossa Jiri né, ou Jiri, vamos chamar de Jiri né, Jiri Bom, a gente tem agora um novo local, tá, um novo setor, Zariman, tá, é o novo setor Você vai habilitar esse novo setor aqui, simples, tu vai ter que fazer a jornada nova guerra e algumas outras jornadinhas, tá pra chegar aqui E aí você vai habilitar esse setor novo aqui, habilitando esse setor novo aqui, tá, vou mostrar pra vocês aqui ó Vocês vão ter que fazer essa jornada aqui ó, no universo, vou aqui em jornadas, tá, você vai ter que fazer essa jornada aqui ó Aqui ó, tá vendo ó, Anjos de Zariman, beleza? Completei ela e você vai ganhar um adorno de pluma do Void, beleza? Fechado? Aí aqui a gente vai começar a farmar a nossa Jiri, ou Jiri né, Jiri ou Jiri, depois você fala se é Jiri ou Jiri Eu acho que é Jiri, acho que é Jiri, bom, feito isso aqui, o que você vai fazer aqui? Vamos fazer uma visitinha aqui no nosso novo setor, pelo Zariman Vem aqui, só clica aqui, ó gente, lembrando ó, uma dica, tá vendo aqui ó Se você não fizer isso, tá vendo um alerta aqui de arbitragem, tá, presta atenção, tá Se você não fizer os que estão aqui, que estão piscando em azul, tá A arbitragem vai ficar fechada pra você Como é um setor novo, né, então você tem que liberar todos os planetas pra ter acesso ao aço e também a arbitragem Então você tem que fazer o que? Liberou esse setor, por mais que você já tenha feito tudo Você vai ter que fazer todos os pontinhos, são cinco ó, tem um O arco, tá vendo ó, comunas, dois, a ecovia, três, três, estação de oro, quatro e um, dois, três, quatro e o cinco E o perímetro, tá, beleza? Feito isso, tá liberado, tem um dormitório, mas depois a gente entra em detalhes sobre isso Você vai em Crisálida, Crisálida, é Crisálida, vou pegar qualquer servidor aqui Gente, tá bem difícil de farmar, viu Os caras da DL ter feito, sabe, aquelas mutretinhas de deixar a porcentagem lá no mínimo possível Pra você ficar comprando depois com a Tina Então quem não tiver pressa, não gaste pra Tina com ela, tá A gente nem sabe se esse personagem é bom Porque ultimamente a DL lança umas bujingangas aí que dá osso, viu Bom, bom, feito isso aqui, ó, vou apertar a ESC aqui, tá Viagem rápida Depois eu vou fazer um vídeo separado sobre isso daqui, tá Se tem um King, tem um cavaleiro e tal Primeiro eu vou falar com o King aqui, tá No King aqui é onde você vai ter, além de upar, né, a reputação Mas isso depois eu entro em detalhes com vocês Aonde que farm as partes, contrato, recompensa, beleza Tu vai passar o mouse aqui, ó, tá vendo, você tem quantas missões Uma, duas, três, quatro, tá Ó, missão, o level dos 50 a 55, 70 a 75, 90 a 25 e aqui 110 a 115 Então, pra farmar ela, você vai ter que vir um personagem bom, viu Não vem aqui querendo upar personagem, arma a meia boca que tu vai dançar Vai tomar cada chapeletada na cabeça Bom, vou clicar em verso com o mouse aqui, ó, tá Então o que a gente tem aqui, ó, tem um drop aqui Que é prata Que é o Jair de Eurovisor, beleza Se eu clicar em verso aqui de novo nessa missão aqui, na segunda missão Temos o que? O Jair de Chassis Também é prata, beleza Aí tem a terceira missão Show Que além de vir a Jair, que interessante A gente começa a vir a parte das armas, tá vendo, ó Tem essa Alter Nox Que já é o drop dourado E tem o sistema da Jair aqui, prata também E a última parte aqui Tá, não tão importante, mas a mais importante, né Temos aqui, ó, que tem a Jair Né, que é o diagrama dela E mais duas armas, beleza Tem uma, essa aqui Aí é o Lok Aí é o Lok Aí é o Loka, né Aí é o Laka Aí é o Laka E tem essa aqui, ó Espar Espar Ou Respar Beleza Tem umas partezinhas também daqui, hein Ih, tem outras partes de arma também aqui, viu Ó, tá vendo, ó Tem o cano É, tem Vamos transformar isso Mas depois a gente entra em detalhe, tá Bom Feito isso, gente É bom aproveito, né Tá, então Não sei ainda como é esse personagem Eu devo estar conseguindo as partes dela hoje E eu tô ainda com uma Eu tô com uma Wisp aqui Deixa eu mostrar a minha vida da Wisp Tá Equipamento, assinal Só pra gente mostrar Com o que eu tô fazendo aqui Tá de boa Tá, tô com uma Wisp aqui Não fiz vídeo ainda sobre ela, tá Mas vou deixar aqui, ó Uma que eu tô fazendo aqui É a mesma Wisp que eu usava Pra poder fazer Apolo na Lua Beleza Intensify e tal Eu uso aqui Principalmente eu uso aqui, ó Esse Prime Suri aqui O Footed Pra não tomar o meu empurrão da minha arma Tá Eu não vou tentar detalhe Vou fazer um vídeo só sobre isso aqui Beleza E tô usando uma Ogres Que tô tentando deixar ela também nos 60 Tô tentando deixar Rapaz, acredita que eu fiz nove armas E fiz uma fusão de valência Não consegui deixar ela nos 60 ainda E agora eu peguei Essa última que eu peguei Pra deixar nos 60 Viu com 59% E com efêmera Aí eu vou te falar, viu Tá Aí tem umas outras vídeos Eu tô montando aqui Tá vendo aqui, ó Tem difacção Mas eu tô fazendo isso aqui Por enquanto Tá tranquilo nessa daqui, tá Depois se o bicho apertar Eu troco aqui Por uma difacção Que é mais forte Beleza Mas por enquanto Eu tô usando essa aqui Nessa missão mais fraca Aparentemente Beleza A Carios também tá legalzinha Essa minha Carios Tudo bem, tá com River, né Tá com fogo Tá com River, né Mas depois eu faço uma versãozinha Mais tranquilinha Pra vocês também verem Aí a Zenuric aqui Mudou as escolas A gente vai fazer um vídeo Separado sobre isso também, tá Separado sobre isso aqui E também aqui Qual é a AMP que eu tô usando, né Eu tô usando essa AMP aqui, gente Equipamento Operador O legal é que foi um desenho interessante Agora das AMP Equipamento Tá Então essa minha AMP Deixa eu equipar ela aqui Deixa eu ver Ó, tá vendo aqui, ó Essa minha AMP Tá usando o Prisma Clamora Ligação Propa E Amarra Cetos Essa AMP aqui Você vai ter que fazer Fortuna E Cetos No Level Máximo lá Pra você conseguir montar Uma AMPzinha dessa Beleza, gente Bom Antes de mais nada Eu queria convidar você aqui, ó Pra assistir uma livezinha Na Trovo Só todos os dias Na Trovo Desde setembro Tamo lá Todos os dias Sem parar Na Trovo.live Vem participar Nossas lives Eu tô fazendo também em conjunto Às vezes lives no YouTube Então eu faço a live YouTube e o Trovo, tá Mas os sorteios que a gente faz aqui De platina De uns negócios bacaninhas lá Só pra quem assiste pela Trovo Só pra quem assiste pela Trovo Como você faz Assistir a live na Trovo Ganha as moedinhas Cada cinco minutinhos Você ganha uma moeda Com duas moedas Já pode estar comprando Nos bilhetes de sorteio Beleza? Então vem pra Trovo Espero você aqui na Trovo Beleza, gente? Então não esquece De fazer aí Bom, gente Uma dica Tu vai Bem forte Fazer Esse novo Warframe gira Porque não é fácil não Beleza? E vai com uma amp Legal Porque vai precisar Beleza? Falou, gente? Deixa o like no vídeo Até daqui a pouquinho Lembrando A partir do meio-dia Já tô Já na Trovo Tá? Meio-dia em ponto Já tamo ali Ralando Deixa o like no vídeo Tchau E esquece De estar esperando você na Trovo